Meninos, vocês nem sabem, né? A gente tava gravando um ensaio do Paradinha Acabou que o nosso mestre aqui de produção, editor, chefe e tudo mais Decidiu mudar tudo, a casa caiu Então a coreografia mudou todinha Pra ficar mais maravilhosa no próximo Olimpícico e Bombástico tá vindo, ok? Ok Estamos aprendendo aqui com Anitta Maravilhosa O link vai estar depois disponível pra vocês aprenderem também E é isso, né? É isso, é verdade Por que eu não tô assim, Anitta, não? Não Ai mais, vamos ensinar eles? Viro a cabeça e vai subir Tato tocar 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 Baradinha, baradinha, 1, 2, 3, 4, fecha a perna, dá um pouquinho e dá na bola. Fecha, dá um pouquinho, agora vai virar com essa perna aqui pra cá, na baradinha. Quero provocarte mais que a ver que quando quero algo eu não posso fazer, se você não me conhece, não desce a mim. E agora te quero ver enlouquecer, a baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha. E eu começo agora em 1, 2, 3, vai, a baradinha, a baradinha, a baradinha. A baradinha, a baradinha, a baradinha. Eu te quero ver enlouquecer, eu quero provocarte mais que quando quero algo eu não posso fazer. Eu te quero ver enlouquecer, eu quero provocarte e eu sei que tu não me convites, mas eu posso ver. Muere, te regas, queres ver mais que eu te quero enlouquecer, Eu te quero ver enlouquecer, eu quero provocarte mais que quando quero algo eu não posso fazer. Se não me conheces, não desce a mim. E agora te quero ver enlouquecer, eu quero provocarte e eu sei que tu não me convites, mas eu posso ver. Muere, te regas, queres ver mais que eu não posso fazer. A baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha. A baradinha, a baradinha. Eu te quero ver enlouquecer, eu quero provocarte mais que quando quero algo eu não posso fazer. Se não me conheces, não desce a mim, mas eu te quero ver enlouquecer. Eu quero provocarte e eu sei que tu não me convites, mas eu posso ver. Muere, te regas, queres ver mais que eu te quero enlouquecer. A baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha. A baradinha, a baradinha, a baradinha. Tienes miedo, tu me quieres, solo a tu maneira. Eu não sou santa, tenho atitude, sim, eu sou fácil. A baradinha, mas eu te quero. Mas eu te quero ver. Mas eu te quero ver. A baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha, a baradinha. A baradinha, a baradinha, a baradinha. Eu me vejo do mundo uma vez, te vas a negarlo outra vez. Se me dices a verdade, também. E eu começo agora em um, dois, três, vai. A baradinha, a baradinha. Acabou. Chega. Depois tem que estar na parte. Basta aí.